Deneva, como é que é 24 horas de ônibus, dormir e jogar e esse sol, eu não sei como vocês aguentam. Vou te falar pra te surpreender, normal pra nós, desde o começo, então normal, a gente sempre tem grandes distâncias pra jogar, quando a gente vai jogar no sudeste, dentro do centro-oeste as distâncias são enormes, o calor é similar ao calor nosso lá de Cuiabá, tô aqui muito abafado, muito abafado, nós derretemos aqui, mas graças a Deus o jogo foi muito bom, tivemos muitos erros, dois anos de pandemia, dois anos de sem ter uma rotina de treino, jogo, então a gente se propôs a esse desafio, auxiliando aqui Rondônia também a difundir, crescer, isso faz parte do que nós queremos como entidade, como participantes desse mundo de futebol americano, é que o esporte cresça e alcance cada vez mais todas as regiões do país e seja forte. O presidente do Miners hoje me deu uma informação aqui ao final, excelente, foi transmitido no canal aberto, teve um resultado, teve um pico de audiência. Nem eu tô sabendo. Foi a maior audiência do horário. Que legal. Bateu várias coisas aí, até algumas emissoras grandes, então é fantástico a gente ver esse trabalho. Porque eu não errei então, eu não fui mal. Não errou, você fez a escolha certa, veio, e aí sua voz ecoou no estádio de Rondônia. Que legal. Obrigado por vocês todos terem me convidado, enfim, fazer parte disso. E parabéns, vocês são mais doidos ainda, porque toda essa logística, o calor, enfim, a idade jogando, você e o Fernando jogaram, os dois presidentes estavam em campo, então... Eu tô, como eu falei pra ele, vou fazer um esforço tremendo, me preparar melhor fisicamente pra aguentar mais uma última temporada. Se eu achar também que não dá, nós estamos formando o elenco, contratamos head coach, estamos fazendo aí, formando toda uma equipe pra desenvolver novos atletas. Eu não tenho essa vaidade não. Enquanto eu tiver lenha pra queimar, vou queimar. E aí hoje foi necessário, né? Foi necessário, foi necessário. Esse retorno de pandemia foi mais difícil do que a gente esperava, porém, retornamos. Legal, parabéns, Deneiro, foi um grande evento, foi isso que você falou. Era pra divulgar aqui, o objetivo principal é divulgar aqui em Rondônia, o futebol americano. Parabéns. Valeu, Victor, obrigado. Tchau, tchau.